Mais do que levar energia ao setor elétrico, ele conecta as pessoas, conecta fonte, consumo, transmite aquilo que a gente tem de mais precioso. Eu acho que trabalhando com esse lema, vocês vão ajudar a gente a avançar muito. Hoje ninguém faz nada sozinho. A clínica tem diversas conexões, participamos no ano passado também do Congresso e participaremos novamente esse ano. Queremos criar novas oportunidades e gerar oportunidades de negócio também para todo mundo. Sem conexão você não chega a lugar nenhum, né? Network é a chave do sucesso. Negócios são feitos de conexões. E disso a gente entende.